MÚSICA MÚSICA Cadê o Homero? Não sei, não. Pensei que ele nos seguia. Pobre Homero, precisa de óculos. MÚSICA Joia, que dia pra se voar. Avisto mais de um quilômetro. Desculpe-me. Bem, aqui estou, colegas. Homero, você precisa de óculos. Ah, é? Eu te mostro. Droga. Eu acho que preciso mesmo de óculos. Tiros, dez tiros, vinte e cinco centavos. Oi, turma. Onde posso arranjar uns óculos? Não repita mais isso, senão eu te dou. Te assustei? Conhece um bom oculista? Está bem, sabidão. Você que pediu. Remédios. Não são nada agradáveis esse bando de pombos. Com licença. Estou procurando um oculista. Ah, por ali. Obrigado. Aliste-se agora. Força aérea dos pombos. Lá dentro, hein? Recrutamento. Quero ver o doutor. Muito bem, filho. Assine na linha ponteada. Eu abaixo assinado, me alisto na força aérea dos pombos por vinte anos. E eu que não havia pensado nisso. Agora um pequenino exame. São só formalidades. Excelente. Muito bom. Espantoso. Incrível. Vai muito bem, filho. Você é sensacional. Nossa pátria precisa de aves como você. Túnel do vento. Furacão. Túnel do vento. Eu não sabia que era tão difícil arranjar uns óculos. Como te disse, filho, vai indo bem. Só mais um teste e está todo pronto. Óculos. Cirurgia. Aberto por engano. Eu só quero um par de óculos. Tudo bem, filho. Leia a segunda linha. Vá para trás. Vá para trás. Para trás. Atrás. Atrás. Muito bem. Você passou. Força aérea dos pombos. Legal. Estou vendo. Estou vendo. Legal. Usando aérea dos pombos. Váfora. Mueller. Usando. Os pinos de arretobos e fascinarem. A CIDADE NO BRASIL 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 Por cura, senhor, figaro, figaro Figaro, figaro Figaro, figaro Ei, figaro Figaro Ei, figaro Figaro, figaro qua, figaro qua, figaro là Figaro su, figaro giù, figaro su, figaro giù Toma cugsaro, ovviego Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto